Oliver Noronha Um cara fodão e rustido Que paga de machão na internet Ria e ataca sempre os outros Especialmente o Zé Drugs É? Tá pensando o que? Seus Oliver... Sei lá o que Você é tiozão! Você é boomer caralho! Você não tem moral E nem entendimento Pra tá falando da nossa Tropa Nós já é favela meu irmão Nós tamo fechadasso com a facção Magia Angolana Tá pensando o que? Fica falando mal aí na internet? Cala essa boca! Você é velho! Velho! Mas ai sei lá o que Eu tenho mais de 30 anos Do Rio de Janeiro Foda-se meu irmão! Foda-se! Então por que você foi embora de lá? Por que? Tá com medinho Tá com medinho da magia facção angolana Tá pensando o que caralho? E não me dirija a palavra porra Zoliver Zozonha Se você me fazer um vídeo Tentando me refutar Nesse vídeo que eu estou gravando Não venha me amolar Não enche meu saco Boomer! Caralho! Tio Zan da Sauru, pô! Todo dia eu monto num dino Frito a carne dele Quando eu não preciso mais E você fica Ai sei lá o que Fala mal da Da DC Da Marvel Fala Fala das minhas feministas Como ousa Falar Nossa Eu sou gado Eu trabalho pra uma tropa De gado Pra uma Donzela Querida Não importa se ela vai me tratar mal Cacete Porque eu amo ela Respeita as novinha Porra Respeita Porra Caralho Porco Ela É Minha Amiguinha De sua infância As mulheres Precisam ter os direitos delas Não vem falar que a Marvel agora É Dá Dá mais poder pra Pra mulher Pra Capitã Marvel Porque Ela 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 sempre foi mais forte que o Hulk Você está pensando o que? Eu não estou brincando Eu estou falando sério Caralho E você fica ai fazendo Teoria De Vídeo de teoria Da conspiração Que o Tinhoso foi na No Na favela No baile funk lá Que que é isso Cacete Você não tem moral pra falar comigo Você é boomer Caralho Tá pensando o que mano? Hum Tá vendo que Nós é geração Cheat poster Meu irmão Nós é cheat poster No bagulho 2.0 Nescau É melhor que Todd Oh É Enganei Desculpa Todd é melhor que Nescau Pau no Pula Pula Da xereca Filha da Mãe E viva a monetização Pra você a monetização Sempre tá verdinha Né? Verdinha que nem a xereca Da Da Fiona Seu sem vergonha, malandro Zóliver Noronha Eu gostava mais de você na época da resistência digital Arrombado Mas a magia angolana vai te pegar Aguarde mais um pouco Você, Gabriel Monteiro, estão marcados conosco Tá pensando o que, irmão? Aqui nós torcemos pra União Flássico Mas a magia angolana tá fechadaça com o União Flássico Nós vai invadir com o grupo dos anêmicos Nós vai fazer uma parceria aí, um collab E eles vão meter o trava no seu zap Seu malandro Boomer do caralho Me respeita, porra É Ripperzinho embasado, mano Mandando a real, papo reto Tá ligado, mano? Respeita, porra E fala que rica reclamando da geração hoje é mimizenta Nós somos mimizentos, sim Se tá na internet é pra ser treta Vai virar treta, porra Você é gado Gado do bozo Que é pior ainda do que ser gado de uma menina Porra Caralho Respeite que nós somos homens de moral Nós temos valor na sociedade Atualmente Nos respeite, mané Cala da boca Você não presta Eu gostava de você na época do Resistência Digital Você falava do Dragon Ball Dragon Ball era muito bom, porra Respeita a minha querida Clefra Ô, Clefrinha Hum, ai Porra, caralho Eu te amo, Clefra Você está guardada na minha vida E você, Oliver Noronha Vá a merda Você é um lixo Só fez vídeo de Dragon Ball pra ganhar um hype E depois abandoná-lo Filho da mãe Me respeite Oliver Noronha FU